Um levantamento feito pelo Procon Goiânia mostrou que o valor da cesta básica subiu mais de 6%. A banana prata, por exemplo, chegou a ter uma variação de 103%. Quem vem ao supermercado tem sempre uma surpresa, é que os preços dos produtos estão cada dia mais caros. A Regiane sabe bem disso. Está variando bastante, né? Se a gente não escolher os dias das promoções, o preço está absurdo. Segundo um levantamento do Procon Goiânia, a alta no valor da cesta básica foi de 6,30%. O preço médio, que em julho era de R$ 518,77, passou para R$ 551,47 neste mês. Dos 30 produtos pesquisados, o grupo do hortifruti apresentou maior variação no preço de até 103% no quilo da banana prata. A inflação não foi a única responsável pela alta da cesta básica. O aumento dos combustíveis nos últimos tempos também interferiu no preço final dos produtos vendidos nos supermercados. Afinal, todas as mercadorias que chegam às prateleiras são transportadas por caminhões. Já a sexta semana seguida, aumento no combustível, no petróleo, isso acaba influenciando aí no transporte dos produtos. E esse valor repassado é também repassado para os produtos. Segundo o presidente do Procon Goiânia, apesar da alta, Goiânia está entre as cinco capitais do país, onde a cesta básica ainda está mais barata em relação aos outros estados. Ele recomenda que os consumidores aproveitem as promoções semanais dos supermercados. É o que o seu élder já faz. Antes de ir às compras, ele pesquisa os preços e fica de olho nas promoções. A gente faz uma visita em três a quatro supermercados por semana, para aproveitar as promoções, para ir escapando desse aumento de preço. Está absurdo. Está descontrolado. Está descontrolado.